O problema das opressões de top Os senhores, vindo a pé aqui e voltando a pé ao fujão, não há opressões de top Não há opressões de top E por isso, só nem quero é que caiam ao mar com excesso de poncha Felicidades para a Câmara de Lopes E por isso, só não há opressões de top E por isso, só não há opressões de top Tira uma foto com esta Este terá uma foto com esta